Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Thais e eu sou membro do GEPA. Como vocês podem ver aqui no canal, nós já fizemos um passeio pelo Zodíaco, falando um pouquinho sobre cada uma das constelações zodiacais. E se você não viu, vai lá ver. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre outra constelação que não é zodiacal, que é a constelação do Cruzeiro do Sul. Então, é muito interessante. Então, fique aqui até o final do vídeo para ver com a gente. Garanto que você vai gostar. Vamos lá? Como eu já disse, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a constelação do Cruzeiro do Sul. Mas antes de falar da constelação em si, das estrelas e sua formação, nós vamos falar um pouquinho sobre a história do Cruzeiro do Sul. E no caso da constelação, ela já era conhecida pelos gregos antigos, já que podia ser vista a partir do sul do Egito. Ela sempre foi totalmente visível até mesmo no norte da Bretânia, durante o quarto milênio antes de Cristo. Mas por conta da precessão dos equinócios, ela foi levada para baixo do horizonte europeu. E acabou sendo esquecida por quem vivia nas latitudes cententrionais. Ou seja, as latitudes cententrionais é a parte norte. Já o navegador veneziano do século XV, Alvise Cadamosto, registrou o que provavelmente era o Cruzeiro do Sul. Mas alguns historiadores consideram João Faras, que é o mestre João, astrônomo e médico do rei Manuel I de Portugal, que acompanhava Pedro Álvares Cabral na descoberta do Brasil em 1500, o primeiro europeu a representá-lo corretamente. E aqui nós temos a representação que ele fez do Cruzeiro do Sul. Mas também Pitolomeu antes a considerava como parte da constelação do Centauro. E a gente até pode entender o porquê, porque aqui a gente vê que a constelação do Cruzeiro do Sul, aqui marcada de vermelho, ela é bem próxima à constelação de Centauro. Então é fácil confundir e achar que fazem parte da mesma constelação. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o Cruzeiro do Sul e o Brasil. E essa é talvez a constelação que a maioria das pessoas identifica no céu do Brasil, porém a relação dessa constelação com o nosso país vai muito além disso. No caso, o Cruzeiro do Sul dá nome à segunda maior cidade do Acre, que é também conhecida como capital do Juruá. Aí eu pergunto agora para vocês, vocês já repararam que a bandeira do Brasil é composta por estrelas na parte azul? Eu acho que todo mundo já reparou isso, né? E essas estrelas, elas representam os estados brasileiros e o Distrito Federal. Aqui nós temos as estrelas todas enumeradas, e aqui os estados também enumerados, ou seja, cada estrela dessa representa um desses estados. E as estrelas dessa constelação, que é a constelação do Cruzeiro do Sul, representam os estados de Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro. Outra coisa bem interessante é que o que aparece na bandeira não é um aspecto do céu, está mais para um céu refletido. Por quê? Porque o que aparece na bandeira é como se as imagens das constelações estivessem invertidas. Então, é como se o círculo central fosse um espelho d'água. E além disso, dos símbolos nacionais brasileiros, as estrelas também fazem parte da composição de outros símbolos dos países do Hemisfério Sul, como é o caso da bandeira do Bloco Econômico Mercosul, como a gente pode observar aqui, bem semelhante à constelação do Cruzeiro do Sul. Neste caso, é possível ver a representação dessa constelação, além da bandeira, também no passaporte brasileiro e no brasão nacional, como a gente pode ver aqui. Então, pessoal, falando agora melhor da constelação do Cruzeiro do Sul, nós podemos dizer que ela é bem pequena e é também conhecida como crux. E essa daqui é a constelação do Cruzeiro do Sul, sendo formada pelo braço maior e pelo braço menor, e também por essa estrela aqui ao lado. Essa daqui é a representação da constelação. Nós podemos observar aqui a formação de uma cruz. E em termos de tamanho, como eu já falei, ela é bem pequena, mas das 88 constelações, ela é a menor de todas e ocupa apenas 68 graus quadrados. Nas regiões tropicais, ela pode ser vista no céu de março a agosto. E ela pode ser confundida com a falsa cruz, que é o asterismo próximo a ela. Está bem aqui, a falsa cruz realmente é bem semelhante. E aqui está a constelação do Cruzeiro do Sul. Então, comparando, elas podem parecer um pouquinho e fazer com que algumas pessoas se confundam. Mas, para localizar, para encontrar a constelação do Cruzeiro do Sul, nós podemos ter a ajuda de duas estrelas, que são as estrelas brilhantes à sua esquerda. E são essas aqui, conhecidas como guardas, que são a Alpha Centauri e a Beta Centauri. Ou seja, são as estrelas Alpha e Beta da constelação do Centauri. Dando continuidade aqui, nós vamos falar agora sobre as estrelas da constelação. E dentro da região de Cruzeiro, há 49 estrelas visíveis. Dentre elas, as principais são as estrelas da constelação, que são Rubídia, Pálida, Mimosa, Intrometida e a Estrela de Magalhões. Sobre Rubídia, que também é conhecida como Gacrux, ela possui uma coloração avermelhada e representa a parte superior do braço maior da cruz. Ou seja, é essa daqui, que faz parte do braço maior da cruz, que é esse. Ela é a terceira estrela mais brilhante da constelação do Cruzeiro do Sul. E a vigésima quarta mais brilhante do céu noturno. Ou seja, ela é bem visível no céu noturno. Já sobre Mimosa, que também é conhecida como Bacrux, ela é a segunda mais brilhante e representa um dos lados do braço menor da cruz. E ela está bem aqui. E o braço menor é esse. Ela é uma gigante azulada de magnitude 1,3. E ela está a 353 anos-luz da Terra. Já a Pálida, também conhecida como Delta Cruzes, ela recebe esse nome justamente pelo fato de ser a estrela menos brilhante da cruz. E ela compõe um dos lados do braço menor da cruz. Ou seja, acompanha a Mimosa aqui no braço menor da cruz. E ela é essa daqui. Ela é uma estrela branco-azulada de magnitude 2,8. E está a 364 anos-luz da Terra. Já a estrela de Magalhães, que também é conhecida como Acrux, ela é a estrela mais brilhante da constelação. E fica localizada na parte inferior do braço maior da cruz. Ou seja, nesse braço aqui. E ela está posicionada bem aqui. Ela é uma estrela azulada com magnitude 0,8. E no caso, ela é um sistema de estrela triplo. E está a 321 anos-luz da Terra. Já a intrometida, também conhecida como Epsilon Crucis, ela é a quinta estrela do Cruzeiro do Sul. E recebe essa denominação justamente por não integrar a formação da cruz. Que no caso, a formação da cruz é o braço maior e o braço menor. E a intrometida está bem aqui. Ela é uma gigante laranja com massa estimada em 1,5 vezes a massa do Sol. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os principais objetos celestes em cruz. Começando pelo NGC 4103, que é um enxame estelar aberto de magnitude 7,4. Observável com telescópios modestos. Então, como a magnitude dele é um pouquinho alta, é de difícil visualização. Então, precisa de telescópios para poder observá-lo. Temos também o NGC 4349. Que também tem magnitude 7,4, assim como o anterior. E pode ser observado com telescópios modestos. Mas aconselham-se céus escuros para melhor visualização. Mas venhamos e convenhamos, esse é um aglomerado fantástico. Temos também o NGC 4609. Que é um aglomerado estelar aberto, visível apenas com telescópios armadores ou com equipamentos superiores. E ele tem magnitude 6,9. Então, ele já é mais fácil de observar do que os anteriores. Temos também o NGC 4755. Que é conhecido como a caixa de joias. E essa designação foi feita por John Herschel. Justamente pela beleza da observação e por lembrar realmente joias. Então, foi dado esse nome, caixa de joias. Ou também pode ser conhecido como o enxame K-Cruces. Por conter a estrela capa da constelação. E aqui nós temos a visualização da constelação de Crux. Está bem aqui. E ao lado, temos também a caixinha de joias. Que é o NGC 4755. E ele é um aglomerado muito jovem. Com aproximadamente 7 milhões de anos de idade. E aqui a gente já tem um spoiler do que a gente vai ver a seguir. Que é a nebulosa escura do saco de carvão. Que fica bem próximo à constelação de Crux. Essa é a mais importante nebulosa escura do céu. Ela é facilmente visível a olho nu. Como uma evidente mancha escura no sul da Via Láctea. Então, a gente vê aqui que é bem bonito. E é válido lembrar que nem toda nebulosa está nos limites de Crux. Parte dela está em mosca e em centauros. Ou seja, a delimitação da constelação de Crux é mais ou menos aqui assim. E parte da nebulosa aqui está em mosca. E essa outra parte está em centauros. Então, gente, vamos fazer uma pausa aqui. Para aí. E por favor, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Deixa o like aqui no vídeo. E ativa o sininho para ficar recebendo as notificações. Porque toda semana tem vídeo novo. Essas foram as referências que nós utilizamos. E agora vocês vão ficar com uma apresentação do professor Michel no estelário. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Professor Michel falando. E depois de ter conhecido tantas informações bacanas sobre o Cruzeiro do Sul, esse vídeo não poderia terminar sem a gente vir dar aqui uma passada no estelário, não é isso? Bom, eu estou mostrando aqui já os limites das constelações, os nomes, as figuras também, para que a gente possa fazer a nossa discussão. Pessoal, olhando aqui o Cruzeiro do Sul, a gente vê que ele só faz fronteira, né? Ele só é delimitado por duas outras constelações. Que é exatamente essa parte aqui faz fronteira com a mosca, também. E essa outra parte aqui do Cruzeiro, né? Faz fronteira com o centauro, tá certo? Então, só duas constelações cercam, delimitam o Cruzeiro do Sul. O centauro e a mosca, tá bom? Então, eu vou tirar aqui os nomes e a figura, para não poluir muito aqui o nosso programa. Pessoal, o Cruzeiro do Sul, ele está bem distante da eclíptica, ó. Então, ele não é uma constelação zodiacal, tá bem? Então, a gente vai agora ver o que a gente tem de interessante aqui nessa região do céu. Gente, essa região, embora seja a menor que a gente tem no céu, ela tem inúmeros objetos para serem observados. Olha só, se eu colocar aqui a função para mostrar os objetos, olha o tanto de coisa que tem dentro dessa regiãozinha bem pequenininha. Mas por que que isso acontece? Exatamente porque, se você prestar bem atenção, ó, a gente tem aqui o braço da Via Láctea passando bem aqui, ó. E o Cruzeiro do Sul está dentro do braço da Via Láctea. Então, por isso que concentra inúmeros aglomerados, inúmeros objetos, tá certo? E eu não vou falar de todos porque são muitos, tá bom? A gente vai falar dos principais. Primeiro, se você aumentar aí o brilho da tela do seu telefone, aí você vai ver que a gente tem aqui a Via Láctea bem brilhante e aqui a gente tem exatamente um buraco. Olha só, a gente tem uma mancha bem escura nessa região aqui, ó. Essa mancha escura, pessoal, é exatamente a nebulosa Saco de Carvão. E observem que ela não está 100% inserida dentro do Cruzeiro do Sul. Parte dela passa aqui para a região do Centauro, né, ó, e parte dela está aqui na região da Mosca, tá bem? Então, ela é uma nebulosa bem grande, certo? Que ela está localizada em três regiões do céu, tá bom? Mas o objeto principal que tem dentro aqui da região do Cruzeiro do Sul é esse que fica bem próximo de mimosa, tá bem? A gente tem aqui mimosa e aqui a gente tem esse objeto, ó. À primeira vista, né, a olho nu, esse objeto aqui, ó, onde está o mouse, parece, assim, duas estrelinhas que estão bem próximas uma da outra, né? Mas, se você tiver um telescópio, tiver um binóculo, né, de grande alcance, ó, você vai ver que, na realidade, se trata de um belíssimo aglomerado chamado Caixa de Joias. Por que que tem esse nome? Porque parece mesmo que você abriu uma caixa e que você está vendo várias joias brilhantes, né? São exatamente estrelas de várias cores. A gente tem aí azul, tem amarelo, tem vermelho, né, isso, e tem também branca. Então, a gente, por isso que o nome desse objeto é Caixa de Joias. E aí, vocês acham que faz jus ao nome Caixa de Joias? Deixa aí um comentário, tá certo? Bom, então, pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre o Cruzeiro do Sul, tá certo? Ainda tem outros objetos aqui para você observar, mas todos são aglomerados estelares abertos, tá bem, ó? Por exemplo, esse aglomerado aqui, ele é do tipo aberto, olha só, certo? São algumas estrelinhas que acabam se juntando, né, fazendo parte de um aglomerado. Então, todos os outros que você está vendo aqui também são aglomerados abertos, tá certo? E aí, com isso, a gente finaliza o nosso vídeo sobre o Cruzeiro do Sul. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like para ajudar o canal. Se não é inscrito ou inscrita, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas postagens também, para que você consiga aprender mais e mais sobre o céu. É ou não é fascinante? Bom, pessoal, se você assistiu até aqui, eu quero deixar o meu muito obrigado. Deixe um comentário de onde você está nos assistindo. Diz o que você gostou, o que você não gostou. Diz o que é que você sabe sobre o Cruzeiro do Sul. Se você consegue identificar essa constelação no céu, tá bem? Que a gente vai continuar fazendo mais vídeos sobre outras constelações. Tá certo? Então, meu muito obrigado e bons céus a todos! Tchau, tchau, tchau!